Medo, pavô, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Roger Nogueira e convido você a se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quando ele não acredita nas coisas de Deus, quando ele não usa as coisas de Deus, o cão tenta. E quando tem o cão tenta, ele tem poder para tentar a qualquer uma pessoa. Aí aquela pessoa cai nas ilusões daquelas tentações e só vem fazendo o que não presta. Só faz o que não presta por momentos de tentação. O cão não quer que a gente faça coisa boa, só quer que a gente faça coisa ruim. E aí você caiu e fica envenenado daquelas pinturas, até que você fica cheio de vício. Pega um vício disso e daquilo, daquilo, e o povo está perdido. E ele acompanha aquelas tentações, aqueles vícios que o demônio tem. Esse é o teu problema. Quem tinha dinheiro, tinha muito dinheiro na antiguidade, ele não dava, ele não fazia obras, ele não fazia isso nem aquilo. Eles faziam, enterravam uma quantidade de dinheiro dentro do chão, num pote, numa lata, qualquer um tipo de coisa que aguentasse anos e anos. E aí acho que esses que enterravam esse dinheiro, eles tinham, eu não sei se algum sentido, que aquele dinheiro, quando fosse para outra vida, servia alguma coisa para eles. Mas só servia, e só serviu de duplo que não prestaram. Serviu para outra pessoa. E bem, um cara enterrava tantos milhões de dinheiro dentro da terra. E aí, enquanto ele era vivo, aquele dinheiro estava lá, enterrado. Mas quando ele morria, o dinheiro ficava encantado. E aí, esse dinheiro ficava dando aqueles terremotos de visagens, disso e daquilo, onde tinha muitos visagens, era ali porque tinha aquele dinheiro. E muitas vezes, tinha gente arrancar, quem tinha coragem. Uma alma ou qualquer um, uma coisa, espírito, chegava aquela pessoa e dizia, é aqui, bota um azobre. Eles carregavam um azobre, porque o dinheiro, onde está o dinheiro, tem azobre. E eles chegavam com um azobre e enterravam, onde aquele azobre descia, no fundo de baixo, era ali que estava o dinheiro. A alma dizia que era ali naquele dia, e ele ficava cutucando para um lado e outro, até quando a cesta descia, igual com o dinheiro, e ele chupa para o azobre. Era ali, estava a bolsinha. Eles iam carrar, mas nas horas da noite só carravam de noite, né, onde iam ver. Quando tiravam, tinha gente que recarra, quando a bolsinha já tinha muito dinheiro. Mas era coisa certa, muita gente arrancou. Mas lá, coisa do passado. Mas de certo tempo para cá, ninguém enterrou mais dinheiro, não. Quem tem dinheiro é para negociar, é para fazer tudo o que quer fazer na vida, né. Quem tem dinheiro. Não vai lá enterrar para quê? Não tem que esquiar mais para fazer isso. Fazer os antigos. Não sei, eu deixo de ponta aí, eu sou por fora. Não sei se era pecado ou não é, só que eles vinham, quando morriam, vinham dar a bolsinha para qualquer uma pessoa, aquele dono daquele dinheiro. Sem dúvida é porque estava ofendendo a alma dele, não era? Sem dúvida era. E quando arrancava, eles ficavam livres. Aí ficava penando. Quem queria ir arrancar essa botija, dava para não sei quantas vezes, uma vez, uma me deu, uma lá em cima na estrada. Quem for me ensinar lá em T, me levou a Alvo. Dizia que era Alvo, mas era assim como uma pessoa. Foi me deixado lá no pé do palco, deixei bem aí, pode carrar que a botija está aí. Pode vir sem medo que é sua a botija. Quando eu me acordei, quando eu me acordei, eu disse, meu Deus, essa alma vai me dar. Aí eu sei lá o lugar, o palco, quando ela me ensinou, eu sei lá tudo o que eu já passei, os poucos de rei lá. Debaixo do pé do palco, fui até espiar uma vez. Mas eu não vou não. Eu que vou. Dia em dia ainda é perigoso que quando achar uma pessoa eu ver, e aí ela se vai inveja e não dá em nada, porque a botija não tem que acompanhar nada de inveja de um e de outro, porque elas encantam de novo. Tem que ser pessoas que não têm inveja um do outro. E aí, de novo, escondido, eu não tenho coragem, porque ela parece tanta pirueta lá, galinha-choco querendo saltar em cima da gente, berrando com os raposos encostados, ciscando os bichos perto da rede como se fosse pantera mal. Só quem tem coragem, quem tinha, quem não tinha não ia. Eu caí fora, não fiz de jeito nenhum. Lá ficou. É porque é o demônio tentando para ninguém arrancar para o modo de não se salvar. Isso é que é o problema. Ele pelejando para qualquer um arrancar esse dinheiro, porque em arrancar a botija ele se salva também. Acho que eles enterraram essa botija era a final desse negócio, de se salvar quando arrancasse a botija a outra era salvo. Mas o demônio tenta de todo lado, mas ninguém, ninguém arrancar. E aí a alma tem que treinar muito. E é isso aí. É carrando com o carregador. Tem um pote, eles enterraram mais de antigamente. O pote porque o pote que é feito de barro não se acaba nunca. A terra não come. Às vezes uma lata enferrugem se acaba de enferrugem, até tendo ouro, que antigamente se enterraram. Muito era ouro, coisa de valor. A pessoa arrancava um potezinho, uma lata cheia de ouro, com aquele rei carro, o resto da vida. Era isso que todos tinham coragem de enfrentar. Mas o demônio era tentando ao redor, enquanto ele não arrancava, ele era tentando até que muitos corriam e se embora com medo e não arrancavam. É, o coragem não é para todos, não. Embora seja ouro, a pessoa, o medo é grande. O medo é botar para correr. O demônio, o demônio é que tenta, tenta e tenta para que a pessoa não arrancava. Se o demônio não existe, existe. Deus deixou. Deixou o demônio para atentar a qualquer um. É por isso que ele deixou a reza, deixou fazer. Não, ele estava contando que existia muita coisa. Existia esse negócio de... Não é o nome? Lubisono, era subiador, era... O que é ontem? A rabuti, né? As risagens, não era, Ricardo? Era risagem. E as pessoas viam que balanjavam as velas. As velas não, os folgacês em pedaços prancos. Mas... Acabou. Ninguém mais está lá, não. Não. Porque a gente não vê mais a conversa de alguém falar, né? Que estava... Que está acontecendo, que estão vendo. Ninguém mais está lá. Isso aí que eles estavam dizendo aqui, os galego. Acho que acabou. Não tem mais... Não vê mais falar nada disso mais. Era que viu mesmo. Não vem falando o negócio dessas botinhas, né? Sempre... Sempre viu. Aí acabou de me lembrar. Nem falar mais.